Às vezes na temporada, tipo, chega no fevedouro do Ceixa e aí como tem o número máximo de pessoas pra entrar por vez, tem que superar os grupos que estão na frente. E aí pra passar o tempo mais rápido, além de uma damazinha que tem pra ficar jogando, tem esse riachozinho que dá pra entrar e dar aquela refrescada enquanto chega o tempo de cada um no fevedouro. E aqui a água é diferente de lá. A água de lá era clarinha. E aqui a água já é Guaraná. Olha só que máximo o rio Ceixa. Vem da nascente do Ceixa. Diário do Viajante. Além da trilha, sempre com você e pra você.